É bom explicar isso daí, né? Porque hoje tem a romantização da obesidade. Puta! Modelo pro size. Sei lá o quê. Ah, mas tem que se aceitar. É um orgulho de um fracasso. É porque a gente escruta que a gente nossa, só vemos a estética que todo mundo tem que ser trincado, sarado. Na verdade, o que a gente pouco falou até agora, por exemplo, não que a gente não vai falar, mas o que a gente pouco falou foi de estética. A gente nem falou de estética ainda. A gente só falou de saúde. Então, assim, tem que lembrar que... Narcisistas, né? Malditos esses caras aqui. Tem uma galera que... Também não vamos fingir que a gente é os caras da saúde. Ah, estamos. Eu não sei você. Mas eu sou. Você treina por saúde. Eu vejo o teu físico. Dá pra ver, né? Você tá meio suspeito. Tá meio grande. Eu tô muito... Não, a gente tem que lembrar assim, ó. Ninguém aqui... Ninguém aqui... Eu tô linha clinical aqui. Não, uma coisa é o preconceito com o indivíduo obeso. Por exemplo, assim, ó. Eu sou empregador. Ninguém aqui odeia gordo. É, não. Ninguém odeia gordo. Muito pelo contrário. Eu produzo conteúdo todos os dias que ajuda pessoas que têm obesidade e sobrepeso. O Leandro da mesma forma, os meninos da mesma forma. Então, ninguém aqui é preconceituoso. Ninguém aqui odeia gordo. Nós estamos apenas sendo claros e diretos sobre os malefícios que essa patologia pode trazer pro ser humano. Isso é uma coisa inegável. É inegociável. É obesidade. Tem gente famosa hoje em dia aí na internet, porque tem 150 quilos de peso corporal e faz vídeo dançando, de biquíni. Ai, olha só o meu corpo. Eu me aceito. O meu corpo é lindo assim como ele é. É. O corpo de todo ser humano é lindo. Por quê? Porque foi feito pelo Criador, por Papai do Céu. Papai do Céu fez todo mundo lindo. Mas Papai do Céu deu livre-arbítrio também. Você pode cuidar da sua saúde, você pode ter um físico saudável. Ou você pode ser desleixado, descuidado. E às vezes, o pessoal aí que tá vendo não me interpretem mal, a obesidade não é desenvolvida só com o desleixo, com o descuido. Nós também temos patologias de ordens emocionais que podem acabar gerando uma obesidade. Hormonais. É, hormonais. Então, muito dificilmente você vai encontrar um indivíduo que é feliz e que é obeso porque quer. Às vezes, o cara se encontra lá num looping e ele não consegue sair daquela situação, ele não consegue fazer treino, ele não consegue fazer dieta. Ou ele tem uma alteração hormonal. Ou ele tem alguma questão emocional a ser resolvida. Mas não dá pra ficar se agarrando em desculpa quando a história é saúde. Ou você assume a tua responsabilidade ou você arca com o prejuízo com as consequências mais tarde. Isso é fácil. Por isso que eu fiz essa analogia, essa comparação, não foi pra ser ofensivo. Tipo assim, a gente pode comparar como se fosse um drogado. Porque às vezes a pessoa quer sair daquilo ali, mas ela não tá conseguindo mesmo. E quem olha de fora, acha que aquela pessoa tem prazer naquela situação. Nossa, olha como ela vai no rodízio, arregaça de comer. Às vezes ela tá comendo aquilo de triste. Que fala, meu, eu não consigo, mas eu tô comendo o negócio porque eu não consigo. Então assim... Ou também é a única fonte de prazer dela. É um indivíduo que já se encontra em isolamento social. O cara ganhou muito peso, o cara já se nega a sair de casa. O namorado, o namorado... O cara só tem... O namorado, o namorado, é tipo, tem amigos, né? Exatamente. Às vezes a comida, às vezes o sabor, às vezes o paladar é a única fonte de prazer. E o ser humano é um animal movido em busca de prazer. Quer dizer, o ser humano é um dos únicos animais na face da Terra que se... Se... Se regula, né? Se faz tudo que precisa ser feito em busca de prazer. Pode ser prazer sexual, pode ser prazer em relação ao palato. Pode ser o prazer que uma conquista financeira tem. Mas o ser humano tá em busca de prazer. Só que também, só que também, pra animar, né? Pra dizer que a gente só não tá desanimando o pessoal. O ser humano é o único que consegue fazer uma renúncia hoje pra ter um benefício amanhã. É o único. Porque se você der um prato de comida pra um cachorro, ele quer que se dane amanhã. Ele vai comer tudo. Tudo que ele puder. Ele come até passar mal, até vomitar. Se ele não comer, por que não dá? Ele não vai falar assim, não, eu vou guardar um pouquinho pra cada um. Na verdade, o ser humano é tão absurdamente bizarro nesse quesito de visão. Tem capacidade, né? Nessa capacidade que ele consegue pensar depois da morte dele. Do tipo assim, eu vou juntar dinheiro pra deixar para o meu filho. Eu vou fazer uma grande obra pra que a sociedade lembre de mim. Ou que eu ajude. Então, assim, o ser humano é bizarramente, assim, é o único que faz isso. Então, só que se você não enxerga no futuro, não tem como você fazer a renúncia do presente. É impossível. É importante, eu acho que realmente, assim, aquilo que a gente falou, não ter o preconceito. Até porque o ser humano necessita de socializar, cara. Porque o indivíduo que tá nessa condição, o cara já é pré-disposto a se isolar e desenvolver várias patologias aí de diversas causas, né? O ser humano é um animal social. O ser humano é um animal social. O ser humano necessita de socializar pra sua sobrevivência, cara. É, e isso não é achismo. Isso não é achismo. Isso não é achismo, comprovado. Dentro do... A Organização Mundial da Saúde enumerou oito pontos que garantem expectativa e qualidade de vida. Dentro desses oito pontos, tá lá incluso, por exemplo, manter-se em constante aprendizado, né? O cérebro do ser humano, ele precisa ser estimulado frequentemente. Então, o cara tem que estar sempre aprendendo uma coisa, mas também tem lá que você precisa se socializar. Você precisa estar cercado de pessoas que te façam bem. A energia, o bem-estar, isso é transmissível, vamos dizer assim. Então, eu me contagio com a energia de vocês e como consequência disso, eu acabo tendo um bem-estar maior. Então, socialização, ela é necessária. Até alguns neurotransmissores, a maior parte, né? É gerado por interação social. Por exemplo, ocitocina. Ocitocina pra você gerar sozinho é um pouco difícil. Se você abraça alguém, você gera ocitocina. Ocitocina é um hormônio do prazer, libido. É um hormônio até da socialização. Já vi um estudo de ocitocina bem legal, que o pessoal deu ocitocina e ele aumenta o pertencimento de grupo. Do tipo assim, se eu pegar ocitocina e eu considero vocês como marombeiros, então eu uso ocitocina. E eu sou marombeiro também, então eu me aproximo mais de vocês. Eu falo, pô, que legal, mas por que que então eu uso isso em larga escala pra diminuir a violência no mundo? Só que é um pertencimento de grupo. Então, se o nosso grupo, sei lá, odeia os caras do crossfit, a gente vai querer quebrar os caras do crossfit juntos. Então, não deu muito certo. Isso em larga escala. Mas é legal você saber isso, por exemplo, sobre a ocitocina, que é um hormônio que faz a gente se aproximar das pessoas que a gente acha que tem em comum. E isso aí é tão natural, quer dizer, isso aí é tão ser humano, porque é questão de perfil. Não precisa pensar muito pra chegar na conclusão de que tem gente que gosta de se reunir com os amigos pra ouvir rock. Tem outras pessoas que gostam de se reunir com os amigos pra ir no estádio assistir futebol. Nós, enquanto seres humanos, temos um perfil e a gente vai ter semelhantes. E a gente vai se associar com esses semelhantes. E eu acho que é legal falar, aproveitar o dano, que quanto mais você fica emergido com pessoas que tem um estilo de vida que você quer correr, mais difícil é pra você sair daquilo. Então, do tipo assim, pô, eu tenho meu histórico com obesidade, beleza. Se o meu círculo social fosse todos de obeso, provavelmente hoje eu seria mais gordo. Mesmo que assim, pô, mas eu tenho meu ajuste mental, isso, eu sou marombeiro, beleza. Mas, aquelas pessoas acabam influenciando a gente. E aí, você às vezes desfazer um círculo de amizade é difícil, né? Você fala, pô, quer dizer que tu tem que deixar de ser amigo. Então, às vezes sim. Mas sai de um contexto social, né? Isso, não precisa deixar de ser amigo, mas sai daquele contexto assim, poxa. Sei lá, vamos manter um pouco mais, vamos se ver um pouco menos, porque vai me atrapalhar o foco. Pô, imagina um cara que é alcoólatra andar com um monte de cara que bebe. Pô, é muito difícil o cara conseguir resistir o resto da vida. É melhor que ele, então, veja essas pessoas numa situação que ele não possa beber. De repente, vou me encontrar numa, sei lá, numa praça, num lugar que ele não tem acesso à bebida. Uma coisa assim. E tentar colocar pessoas na rotina que tenha a ver com o teu objetivo do futuro. E se você, né? Você vai falar assim, pô, Leandro, mas aí o obeso vai pensar, né? Mas aí eu não conheço nenhum marombeiro que vai me aceitar no grupo dele. Eu acredito que muitos iriam aceitar, porque a gente tem mal tesão nisso aí, né? Fala, pô, legal, vem aí que nós vamos te ajudar, nós vamos fazer... Você vai treinar junto com a gente, a gente vai dar dica pra você. Eu vejo assim, mas vamos supor que não exista. Mas hoje a gente tem o celular, que a gente só usa isso pro mal, pra sentir inveja dos outros, se sentir menor, se sentir mais feio. Mas a gente pode colocar pra seguir, por exemplo, um monte de pessoa que é maromba. Então, o seu círculo social vira aquele ali, né? Acompanha o MonsterCast, acompanha o Renato Cariani, acompanha, sabe? Pessoas que estão engajadas com o que você quer. E aí você sendo abastecido com aquilo, a tendência é que você sempre vai estar melhorando, pegando dica, se sentindo pertencido a um grupo e... Você acha que a rede social supre essa lacuna? Ou é um simulacro, um emulado? É um complexo isso, né, cara? É, não, assim, como a gente falou, o próprio toque humano é único. Vai ter isso. Então, assim, substituir não, mas pode ser uma parte. Pode ser uma parte. Pode ser um estímulo, um start. E ter uma influência, né? Por exemplo, assim, olha, eu só... Falando em rede social, né? Eu só sigo pessoas aleatórias. A partir do momento que eu começar a seguir profissionais da saúde, eu vou começar a ser impactado com informações técnicas. E com base naquelas informações, eu posso, então, evoluir, progredir. Eu posso buscar uma situação melhor, né? Um dia a dia você vai absorver essas informações e vai repetir no seu dia. Isso aí, isso aí. E você acaba comparando, né? Não tem jeito. Todo mundo que você segue lá, todos os atletas comendo um mingau de manhã. Aí você vai comer um panetone com... É, você vai se sentir mal. Não sei que você esteja o Sansulac, né? É, você procura o Sansulac e aí você pode fazer o que você quer. Não sei que você esteja o Sansulac e aí você pode fazer o que você quer.